Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala, Odetão! Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Sim! E não é qualquer BDA. BDA é bastidores da Águia 4x4. Vocês viram pela vinheta inicial? Vocês viram que deu toque tema Top Gun? É tema Top Gun? Pois então, estamos falando de veículos de caminhonetes de inscritos! Foros! Show, né moçada? Sensacional! Cinco palavras! Sensacional! Moçada, olha só que show! Vilmar trouxe a caminhonete, deixou aí. Depois eu despacho para ele essa caminhonete. Olha só o que nós temos aqui. Uma modelo Garboso 2001, incrivelmente cinza. Até terminar o serviço, eu invento um apelido para ela. Deixa comigo. Até terminar o serviço, eu coloco um apelido nela. Ah, coloco sim! Beleza? Vamos lá ver a caminhonete? Vamos lá olhar? O que vocês querem ver é a caminhonete, né? Mas antes, como eu estava falando, toda vez que for veículo de inscrito, o tema da vinheta de abertura será Top Gun. Combinado agora? Mais uma mudança, beleza? Mais uma mudança. Então, o tema de abertura, da vinheta de abertura, quando for carro de inscrito, Top Gun. Beleza? Vamos lá então. Olha aí. Primeira coisa, né moçada? Olha que posição que ela está. Oscar Goals 2. Mas deixa eu tirar aquela, apagar aquela luz ali, e a gente já tira uma foto. Só um momento. Após a posição Oscar Goals 2, o Henrique já não entendeu mais nada. Ele perdeu o fio da meada do vídeo, ele não está entendendo, ele perdeu o fio da meada. Ô Henrique, o seguinte, cara, aqui é carro de inscrito, tá? Se você não entender até agora, toda vez que tiver o toque do Top Gun no som da vinheta, é sinal que é carro de inscrito, beleza? Moçada, olha aí a caminhonete do Vilmar. Vamos fazer uma brutal pós-compra para ele. Brutal prós-compra. É isso mesmo. O que eu já achei aqui, moçada? Dando aqui as primeiras olhadas. A roda livre desse lado não está funcionando, ó. Está no free. Veja aqui. Está no free e o eixo está travado. Olha lá. Está vendo? Não pode ser assim. Isso aqui ele reclamou de vibração. Eu tenho quase certeza que a vibração está aqui, ó. Está nesse eixo ligado, faz o carro vibrar. Aí você mexe nele, olha como é que está livre, está vendo? Está muito... Você vê que não tem uma... Está solta, ó. Certo? Então vamos desmontar o cubo aqui. Já vamos revisar essa roda livre e descobrir por que ela está travada e por que ela está tão solta assim. Adivinha quem será o mecânico? Adivinha quem será o mecânico? Ele mesmo, o filho de Dona Salete. Olha aqui, maçada. Menino chinês se preparando. Olha aí, maçada. Desse lado, estamos falando da roda livre, né? Vamos fazer aquela pausa... Pausa dos... Esse lado aqui, ó, está travadinho, ó. Não vai nem para frente nem para trás. E claro, vai passar pelo protocolo águia. Vamos desmontar, emperectar, pintar, vermelhinho, enfim. Deixar original. Outra coisa que a gente descobriu aqui, maçada. Ele reclamou de folga no volante. Olha uma folga bem aqui, ó. Ô, menino chinês, balança a roda para mim aqui, menino chinês. Ela roda não, né? O cubo. Muito obrigado, menino chinês. Espera aí. Olha, maçada, a folga aí, ó. Está vendo, ó. No braço pitman. Entre o braço pitman e a cara direção, ó. Está frouxo? Eu acredito. Essa vela está curta aí. Pitman paralelo não deu aperto. Não deu aperto, né? Moçada, pitman muito paralelo não deu aperto. Isso é o que eu dou no anterior. Vamos botar um pitman mais qualificado aí. E tirar essa folga, está vendo? Ó. É por isso que ele falou que o volante ficava para lá e para cá, assim, né? Olha só, moçada. Olha a folga. Entre o pitman e a direção, ó. Está vendo? Olha aí. Nossa. A cara direção está boa. Não tem nenhum vazamento. Vamos mexer aqui. Então, moçada, vamos dar um talento. Cubos, suspensão. Essa folga absurda aqui na direção aqui. Vamos resolver isso aqui. O radiador também está com vazamentinho, moçada. O radiador nós descobrimos aqui. O Vilmar falou, ó. Chegando esse nope, eu dei um gás nela. Aqui eu falei, vou dar um gás agora. Se dá alguma coisa, eu estou perto do recurso. Aí nós descobrimos o vazamento do radiador. Eu vou baixar lá para a gente ver o radiador. Olha aqui, ó. O freio traseiro. Toda vez que eu vejo isso aqui, moçada. Sabe de quem eu lembro? Isso aqui, ó. Eu vejo isso aqui. Olha aí. Olha isso aqui. Mas isso aqui, moçada, não suja, tá? Isso aqui não suja. Segundo aquele jornalista da picaretagem, ele falou que isso aqui não suja. Olha só, que aqui não tem o que sujar. É sério, né? Ó, sapata de freio bem limpa. Mas eu vou botar uma sapata de freio nova aqui e não vou lavar. Porque, afinal de contas, isso aqui não é sujeira. Isso aqui é uma substância espiritual transcendental molecular da Via Láctea. Isso aí não é sujeira, entendeu? E não vale pá. Né, China? Moçada, aí o China. Você acredita que o jornalista falou que o feio traseiro não suja? É, falou que o que você acha, China? Vamos lá ver o radiador, moçada. Depois dessa, hein, moçada. A tampa? O gargalinho? Cadê o S dele, China? Tá com ela lá? Vamos ver o lançamento ainda, moçada. Moçada, olha aqui só. Chegou aqui, jogou essa... Tá vendo essa... Beleza, hein, China? Tá vendo? Jogou essa água fora aqui, ó. Olha lá. Tem um trinco aqui por trás, ó. Dá pra ver ali, China? Bem debaixo da magalinha. Olha aqui, ó. Olha onde enganchou o fio do microfone. Aê, moçada. Aê, moçada. Tá vendo o trinquinho aí, ó? Olha aí. Aí você pergunta assim, como que vocês acharam esse trinquinho? Ele mesmo. O filho de Dona Salete. O visão além do alcance. Menino chinês. O super mecânico. O super herói mecânico. As crianças querem que você põe uma capa china pra trabalhar. É uma capa do super homem, assim, ó. Pra você virar o Batman, o escudo do Capitão América. O que você acha? Um martelo do Thor, você já tem com uma marreta, né? Então, moçada, ó. Vazamento aqui. Bem, um trinco interno, ó. Netão. E essa água aí, Netão? Pois é, moçada. Ó, isso aqui não é barro, tá, moçada? Isso aqui é ferrugem. Tá? No começo a gente pensava que isso aqui era barro, né? Não. Isso aqui é o ferrugem. Não usa aditivo em ferrugem. Vamos passar um pente fino aqui. Protocolo Águia. Correia dentada. Correia dentada. Vamos verificar. Vamos ver esse filtro de... Esse filtro de ar aqui. Ó, moçada. Vocês viram como é que tava duro pra fechar? Olha aqui, ó. Em tempo real. O Zeba pegou, trocou o filtro e montou errado, ó. Essa tampa. Essa tampa. Essa abertura encaixa aqui, ó. Até... Encaixa ali, ó. Só que a tampa interna também tem o mesmo encaixe, ó. Olha lá. Tendo esses dois encaixos aqui, então você faz assim, ó. Encaixa assim, ó. Você coloca os dois aqui. Você coloca os dois aqui. E encaixa ali, ó. Olha lá. Desse jeito. Daquela maneira ali, ó. Você viu que tava tudo bagunçado o negócio? Como é que tava antes? Que coisa, né, moçada? Que coisa, né? Ó, esse aqui era pra baixo, ó. Tava fora de lugar. Enfim. Vamos passar pelo protocolo... Pente fino, moçada. Revisão pós-brutal. Pós-compra. No protocolo Águia. Beleza? Óleos e filtros. Vamos deixar o menino do chinês trabalhar? O que vocês acham? Vamos deixar ele trabalhar. E aí ele já agarra na orelha, moçada. Ele já desbuia. Beleza? E aí eu vou mostrar pra vocês a O.S. dela. Quilometragem, né, então? Acho que é 129 mil, né, China? Se tem problema no velocímetro. A gente vai começar. Beleza, moçada? E vocês vão acompanhar agora aí. Revisão pós-brutal. Pós-compra do modelo Garboso 2001. De inscrito de Santa Catarina. Isso mesmo. Seu Vimar mora em Santa Catarina. Comprou caminhonete em Minas Gerais. Deixou ela aqui pra gente revisar. Depois eu despacho pra ele. Beleza? Olha, moçada. De Santa Catarina pra Sinop. Então vamos tomar coragem aí, galera. Vamos tomar coragem. Vamos agarrar da orelha. E manda os carros pra cá. Combinado? É isso aí. Eu fico feliz demais quando chega inscrito. E conhece nós, moçada. Como o pessoal comentou. Dava pra ver a alegria que ele ficou quando ele conheceu a gente. Graças a Deus. E a alegria que nós ficamos em conhecer pessoas como o Seu Vimar. Como todos os outros que trouxeram. Não vou citar nomes, senão eu acabo esquecendo. Beleza? Então é isso aí, moçada. Daqui a pouco mais informações aí. Deste que será um serviço Top Gun. A Hilux Mineirinha. É isso aí, moçada. Eu disse pra vocês que eu ia colocar um nome nas caminhonetes, né? Eu ia colocar um apelido carinhoso. Toda caminhonete de inscrito que viesse no canal... Que viesse no canal. Inscrito no canal que trouxesse a caminhonete até a oficina. Que viesse aqui na Águia Mecânica 4x4. Muito bem. Só que essa aqui do Vimar já tem apelido. Estava falando com ele no zap. Já tem a Mineirinha. Então, moçada. Apresento-vos a Hilux Mineirinha. É isso aí. Olha lá. Ele mesmo, moçada. Homem filho de Dona Salete. Está ali agarrado na orelha. E dá uma olhada aqui, moçada. Como ele já desbiliou esse lado aqui. Já jogou no chão. Suspensão. Retentor. Estava com vazamento. Retentor da lateral do diferencial dianteiro. Olha aí. Já jogou no chão. Tudo desmontado. Está aqui. A roda livre. Vocês lembram que estava travada? Pois é. Olha aqui, moçada. Isso aqui. Olha isso aqui. Olha essa graxa. Deu desse cubo. Há quanto tempo... O chinês, dá uma fenda aí para mim, chinês. Moçada, há quanto tempo... Não vê uma graxa aqui. Uma graxa azul. Olha essa graxa aqui. Minha, você vê essa graxa aqui? Minha, você vê essa graxa aqui? Minha, você vê essa graxa aqui? Minha, você vê isso aqui? Olha isso aqui, moçada. Olha aqui. Esse cubo aqui tem graxa de 20 e 20 mil quilômetros. Olha isso aqui. Olha lá. O rolamento estava andando no seco ali, gente. Olha aí. Está vendo? A pista do rolamento aí bem no meio. Estava seca, gente. Estava andando só... Porque é Hilux mesmo, meu amigo. Estava andando porque é Hilux. Olha aí. E a roda livre... A roda livre... Ó, estava assim, ó. Está vendo, ó. Estava aberta. Olha o jeito que ela saiu de lá. Mesmo no free... Estava... Estava... A gente colocou no free, no lock. Ela estava assim, ó. Olha. E a roda livre, ó. Mesmo no free, está aberta. Está vendo, ó. Mesmo no free, está na posição lock. Ou seja, a roda livre foi montada errado. Essa roda ali está montada errado. E aqui precisa de graxa. Precisa de graxa. Aqui. Olha onde enganchou o cabo do microfone. Aqui na manga de eixo. Precisa de graxa. Olha aí. Então, essas duas roda livre nós vamos desmontar. Essas duas roda livres aí, beleza? Para a gente... Para a gente... Revisar elas, deixar elas funcionando, redondinhas e macias. Tranquilo? Moçada, a Hilux, ela tem uma coisa sobrenatural mesmo. Sabe por quê? Dá uma olhada nesse detalhe aqui. Quando chegou... Ah, já encaixou, China? Já. Para a linha lá. Moçada, estava para baixo isso aqui, ó. O pin de centro estava desencaixado aqui na carcaça. Mas o menino chinês, filho da nossa letra, já agarrou na orelha. Agora vamos fazer o quê, moçada? Protocolo águia. Lavar aqui. Os filhos da roda traseira. Fazer aquele serviço top gan. Beleza? Na frente o radiador. Já mandei... Rumar aquela rachadura. Já tirei o radiador fora. Já tirei o radiador fora. Olha, tem esse vazamento aqui no diferencial dianteiro. Está vendo aí, ó? Tudo indica que é no retentor do virabrequinho dianteiro, moçada. Beleza? Então é isso aí. Sabe o que eu estou pensando em fazer? Vou fazer dois vídeos da Mineirinha, da Hilux Mineirinha. Estou pensando em fazer o quê aqui? Fazer um da desmontagem... Ah, o braço pitman, aquele braço pit que vocês viram. Folgado aqui na cara de direção. Está vendo, ó? Colocou muito barato, moçada. Ele vem fora de medida. Não adianta. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Vamos colocar agora a primeira linha aqui para ver se a gente consegue resolver se a folga que estava aqui na cara de direção. Espero que não tenha estragado a caixa. Porque uma peça como aquela, está folgada aqui, estraga a caixa. Beleza? Então vamos lá, então. Moçada do BDA. Seu canal de caminete classe A. Como eu estou falando para vocês, eu estou precisando fazer em duas partes. Esse vídeo aqui, dois vídeos. Dois sábados. Um sábado agora, desmontagem. Desmontou. Tudo desmontou, beleza, tal. No segundo sábado, o vídeo da montagem. Vou ver se vai dar certo esse modelo. Se der, então daqui a pouco, pergunte ao mecânico netão. Mas veja bem. Se der certo, eu vou fazer esse modelo. Vou gravar toda a desmontagem agora. Depois eu gravo toda a remontagem. Combinado? Então serão dois sábados com a Hilux Mineirinha. Beleza? Vamos lá, então. Então, a Mineirinha está debulhada. Dá uma olhada aqui, moçada. Isso que é uma revisão brutal, garrada na orinha, meu Deus do céu. Olha que beleza. Olha aí as peças da Mineirinha no chão. Carcaça traseira. Carcaça traseira aqui. Batatinha do diferencial lá. Ponta de eixo aqui. Grampos do molejo. Sistema de freio. Outra ponta de eixo. Olha a amassada. Garrada na orelha. Revisão pós-compra. Brutal? Pós-compra, hein? Brutal pós-compra. Agora, só está faltando aqui, nessa desmontagem geral, a parte da correia dentada. O resto está debulhada. Olha aí, amassada. Esse pino de centro aqui, moçada, estava fora da carcaça. Vocês acreditam nisso? Ele estava fora da carcaça. O pino de centro aqui, ó. Estava fora da carcaça. Esse aqui é o famoso pino de centro do molejo, ó. Só de novo. Ele está no centro do molejo, pino de centro. Certo? Olha aí, olha aí, ó. Pino de centro, ó. Ele vai encaixado bem aqui, ó. Bem aqui, encaixa bem aqui, ó. Olha o problema aqui. Por isso que ele soltou, ó. O alojamento dele está estragado, moçada. Olha só. Que coisa, hein. Aqui, moçada, ó. O alojamento do pino de centro. Ele tem que ser um buraco perfeito. Por isso que estava escapado. Olha aqui o defeito, ó. Olha só, moçada. Vamos ter que preencher de solda e fazer um furo novamente aí. Serviço para o menino chinete. Dá até para ver aqui, moçada, como é que ele estava fora de centro. Olha isso aqui. Em vez de apoiar totalmente aqui, ó. Em vez de estar apoiando totalmente aqui. Estava apoiando torto. Olha como é que está torto. E para frente, ó. Ficou fora aqui, ó. Aí aqui nós temos que preencher e deixar um furo perfeito. Como esse aqui, ó. Olha a diferença. E olha a diferença aqui, ó. Pegando certinho aqui. E no apoio, está vendo? Ó. Esse furo central aqui, ó. Redondinho. Perfeito. Círculo perfeito, certo? Muito bem. Deste lado aqui. Olha aí o defeito, moçada. Abriu, ó. Esgarçou o furo. Preencher e refazer o furo aqui, moçada. Revisão brutal é isso aí, minha gente. Revisão brutal é isso aí. Olha aí. Que beleza, moçada. Olha aí, moçada. O diferencial. Vamos lavar esse diferencial traseiro. Levar o diferencial traseiro. A gente examinar ele certinho. O diferencial está bom, ó. O diferencial está zerado, né? O diferencial está beleza. Aqui na manga de eixo. Lá vai essa manga de eixo. Trocar esse retentor do cubo. Olha aí, moçada, os cubos. Como eu mostrei no outro lado, ó. Fazia tempo que não tinha uma pegada, não engraxava, hein? Olha o estado dessa graxa. Impressionante, né? Desse lado aqui também. Suspensão desmontada. Só está faltando mesmo agora. Que só a parte da corredentada agora. Mas acho que vamos baixar ela agora. Desmonta a corredentada. A gente vai ver esse vazamento aqui. Tudo, como eu falei, tudo indica que é no retentor dianteiro do vizabequim. Tem mais vazamento nessa lateral ali. Enfim. Vamos ver certinho aqui como é que está o tempo do... Vamos ver tudo que vai fazer para a gente passar para você ouvir o mar. Beleza, moçada? Esse lado aqui vocês já viram, né? Olha aqui. O cubo. Esse cubo que estava montado, ó. Digamos. Essa graxa está parecendo o original ainda. Não, não pode ser original não, né? Vamos desmontar essa roda livre aqui para a gente revisar tudo. Cubos. Olha o cubo, moçada. Vamos dar uma olhada ali. Onde estava a pista do rolamento. Acho que ainda tinha um pouco de graxa na pista do rolamento. Não, estava seco também, ó. A graxa que tem na pista do rolamento. A pista do rolamento é essa aqui, ó. Está vendo? Sequinha. Tem que regular essas... Engraxar esses cubos, moçada. De 20 em 20 mil. Não é tão difícil arrumar alguém para fazer. Pois é, eu sei, moçada. Eu sei. Olha aí. Desse lado aqui é a pista do rolamento, ó. Estava pouquíssima graxa. Bom. Então é isso, moçada. Vamos fazer essa... A desbulhada aqui. Está aqui os grampos de molejo. Grampo de molejo. Vamos tirar o tanque fora para dar aquela lavada. No tanque. Olha lá. O reservatório ali para aparar o óleo. Está aqui a OS dela. Mais os inconvenientes. 124 mil. Mas está parado o velocímetro. Enfim. Daqui a pouco finaliza a montagem... A desmontagem dela. Beleza? Olha só. Está o trio, moçada. O trio... O trio osso duro de roei. Milionário. Menino chinês e muso. Olha só. Olha aí, moçada. Olha essa... Que beleza esse trio, hein? Vou até tirar... Menino chinês, você correu. Eu ia tirar uma foto, você correu. Deixa eu tirar uma foto aqui. Pera aí. Olha lá. Tira até uma foto. Esses três, moçada. Isso precisa de uma agarrada na orelha, né? Então vamos fazer assim. Está finalizando aqui a desmontagem, certo? Está tirando o tanque. Vai tirar o tanque, vai baixar e desmontar a corredentada. Tudo jogado no chão. Aí... Quando eu mostrar a corredentada, tudo desmontado. Eu vou finalizar o vídeo. Começa as perguntas do BDA. Então... Teremos duas partes. Hylux Mineirinha partiu em parte 2. Num sábado e no sábado seguinte. A desmontagem e a montagem. Beleza? Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Completando o processo de desmontagem, chegamos na correia dentada. Olha aí. Toda a parte da corredentada desmontada, moçada. Olha aí. Olha onde que tinha o vazamento aqui, ó. Atrás da igrejinha. Olha só que interessante aqui, moçada. Aqui tem uma igrejinha. Vocês estão vendo essa igrejinha aqui? Atrás da igrejinha do retentor do comando. Esse aqui é o retentor do comando de válvula. Aqui tem uma igrejinha dele. Vamos tirar ela fora. Vamos colar. Ela está vazando aqui atrás, ó. Vamos tocar o retentor. Tirar a igrejinha para colar. E a tampa. Certo? Muito bem. Aqui na frente, está vazando no retentor do virabrequim dianteiro. Como a gente falou para vocês lá. Deixa eu soltar aqui o cabo. O cabo prendeu. Ei, cabo. Cabo do microfone, ó. Olha o vazamento aí. O vazamento do virabrequim dianteiro. Como foi previsto lá. Olhando por baixo, certo? Ele vem daí, ó. Olha. Vocês estão vendo o vazamento. Olha lá. Olha lá. Vamos trocar esse retentor do virabrequim dianteiro. E o China mostrou para mim. Nossa, dá uma zebada daquelas. Cadê a polia? A polia do virabrequim, moçada. Uma polia importantíssima. Aquela que traciona a correia. Que a força vem do virabrequim, né? Olha só, moçada. Olha isso aqui. Essa polia, está vendo? Ela é montada assim, ó. Dessa maneira. Certo? Por isso tem essas duas roscas aqui na frente. Essa rosca aqui. E essa aqui. Ela é montada assim. Para quando você for precisar sacar, você coloca o parafuso aqui. Estava montada desse jeito, ó. Está desse jeito aqui, ó. Desse jeito, montada. Estava montada virada. O Zeba passou por aqui. Tem uns mecânicos aí. Tem uns inscritos do canal que falam assim que eu não posso falar Zeba. Mas, moçada. Falar o que então? Falar um mecânico intelectualmente prejudicado? Um mecânico com déficit profissional? Então. O que acontece? Olha lá, vazamento. Foi bom. Vazou. A gente tirou fora aqui. Tiramos fora. Polia, menino, tira esse... Polia não quer a chapinha aqui, ó. Pera aí. Deixa eu tirar essa chapinha fora aqui. Ela tem uma posição ali, ó. Na cunha. Está vendo? Bom, deixa eu tirar essa chapinha lá. Deixa eu tirar ela. Uma mão só esquerda aí, escorregando. Ainda comer lá de óleo. Não vai sair nunca aquela chapinha ali, né? Vai ser difícil. Só se eu fosse o homem... Só se eu fosse o magnético do X-Men vai me puxar ela com a força da mente aqui. Fazer isso aí, moçada. Então, a partir de agora, certo? Com a correia dentada desmontada, com a suspensão dianteira e traseira desbuleada, o cardan já foi para a cardanzeira. Com tudo isso aqui pronto, ou melhor, com tudo isso desmontado, nós vamos começar agora a remontagem, beleza? Vamos fazer todo esse protocolo. Olha aqui, moçada. Todo esse protocolo. Vamos fazer voltando e montando tudo, beleza? Olha aí, moçada. Olha o tanto de peça que está desmontada aqui na mineirinha. Hilux Mineirinha, beleza? Eu vou colocar o apelido dela, mas não vou falar qual é o apelido não, que eu vou guardar ele para uma próxima Hilux. Combinado? Tanque fora. Vocês viram de manhã também. O tanque estava sendo removido, agora já está aqui no chão. Tanque pronto para ser lavado. Tudo desmontado. Vamos revitalizar tudo isso aqui, lavar, pintar, colocar de volta. Mas não se esqueçam, essa é uma revisão brutal, prós, compra, beleza? Da Hilux Mineirinha. Olha quem vem nos visitar hoje. A Hilux Exterminadora. Show, né? Deu uma encerada nela. Está bonitona. Beleza, moçada? Então é isso aí. Desta maneira, com todo o procedimento, todo o procedimento de desmontagem completo, nós vamos começar agora mais um Isso. É isso. O quê? O quê? O quê? É isso aí. Vídeo de sabadão, carro de inscrito. Vamos começar agora as perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico do Netão. Chegou o sabadão e todos querem Pergunte ao mecânico do Netão. Então, é isso aí, moçada. O programa preferido deste canal. Aquele que você esperou a semana inteira. Pois é. E hoje está mais do que especial. Vocês viram aí a caminete do Vilmar Philips. Ele mora em Itajaí. Comprou um caminete em Minas Gerais. Passou, deu um... Passou, desviou 1.800 quilômetros para passar aqui na Águia. Fazer uma revisão brutal pós-compra para descer para Minas Gerais novamente. Sensacional, né, moçada? Sensacional. Muito bem. E, como vocês sabem, foi sábado passado. É, sábado passado eu avisei, né? Vou colocar o Netinho nos vídeos, tá? Hoje eu não coloquei. Então, lembrando, na nossa nova... Semana que vem, vou ver se eu já coloco alguns vídeos. Se bem, moçada, que já tem vários vídeos gravados, tá? Vocês sabem que eu vou gravando os vídeos. Vou aguardando, vou editando e colocando no decorrer dos dias. Muito bem. Então, quando tiver um vídeo com o Netinho, para vocês procurarem, eu vou avisar na semana, beleza? Hoje não teve ainda. Hoje, na verdade, eu esqueci de colocar na desmontagem da Mineirinha. Hilux Mineirinha. É isso aí. Mas lembre-se, eu vou colocar o Netinho ou a Garbozinha em algum lugar do cenário. E vou fazendo o vídeo e vou perguntar quem achou o Netinho ou a Garbozinha. Quem achou, eu vou desenvolver algum tipo de placar. No final do ano, aquele que fizer mais pontos, que... Netinho, como é que faz o ponto? O que falar primeiro, no comentário, vai ser o horário do comentário, tá? O horário do... Chegar para mim aqui, eu vou ver. O primeiro que acertar, vai ganhar um ponto. Um ponto, um ponto, um ponto. Aí, no final do ano, eu ganho um brindaço aqui do BDA, beleza? Vou fazer alguns brindes para vocês. Estou pensando em fazer a camisa. Vou fazer umas camisas normal para mim. Vai ser nesse mesmo instância aqui. Vou guardar uma. Esse mesmo visual, vou guardar uma para brinde. O que vocês acham? Vai ser o brinde do Netinho. Vai ser brinde do BDA, a camisa do Netão. O que vocês acham? A camisa do Netão. Até o Netãozinho está com ela, beleza? Certamente que sim. Ah, outro aviso, moçada. Os dias dos vídeos agora. Vai ser... Serão... Eu estava pensando aqui, moçada. Vai ser vídeo segunda, quarta e sexta. Certo? Serão vídeos segunda, quarta e sexta. A live na terça-feira. E o vídeo sabadão. O vídeo sabadão. E o de domingo esporádico, beleza? Então tá. Teremos vídeo segunda, quarta e sexta. 19 horas de Brasília. Live 20 horas de Brasília toda terça-feira. Todo sábado, 9 horas de Brasília. 9 horas da manhã. O vídeo sabadão com as perguntas da semana. E no domingo, vídeos especiais como o de amanhã. Amanhã tem vídeo. Amanhã. Não perca. 9 horas da manhã. Hilux Exterminadora, mil quilômetros depois. Deu um B.O.zinho dela, moçada. Mas foi resolvido em dois toques. Rapidão. Agarramos na orelha porque... Aguarde. Amanhã você vai ver o B.O.zinho que deu na Exterminadora. Beleza? Então marca na sua agenda aí. Teremos vídeo domingão. É... BDA de domingão. Portanto, moçada. Então tá. Eu sempre falava que a sexta-feira seria o dia de folga, né? Tá. A quinta-feira seria o dia de folga. Que é o dia que eu edito o vídeo de sábado. Do sabadão. Então. Anota na agenda. Vídeo. Segunda, quarta e sexta. 19 horas de Brasília. Live toda terça-feira. 20 horas de Brasília. Sábado e domingo. Sábado. Todo sábado. No Brasília. Vídeo com as perguntas da semana. E domingo vídeos especiais. Combinado? Então vamos correr pra abraço agora? Então vamos. Vamos começar as perguntas da semana. A primeira pergunta é com o rapaz que deve ser novo no canal. Eu acho que ele é novo no canal. É assim ó. É Aldissandre Filho. Ele falou assim, Netão. Acompanha o seu canal e o canal do jornalista. O cara em momento nenhum falou isso. Ele fez sim três vídeos falando sobre picaretagem de serviço do sistema de freio. Mas com opinião diferente e falando com detalhe específico. Em momento nenhum ele disse que o sistema de freio nunca deve ser limpo. Muito bem Aldissandre. Verdade. Só que ele disse claramente. Eu vou pegar um print aqui da matéria. Só um momento. Muito bem Aldissandre. Olha aqui um print da matéria que ele escreveu. A matéria na verdade é só uma transcrição do vídeo que ele gravou. Ipsis literis do que ele disse. O link tá aí na descrição pra você conferir tá. Ele disse bem assim ó. Mas limpar o sistema de freios onde nada rigorosamente pode se sujar. É realmente de se tirar o chapéu. Tamanho talento, criatividade e a cara de pau dessas oficinas. E o que é pior. A maioria dos motoristas cai como um pato nessa conversa fiada. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você viu Aldissandre. Você falar assim que ele disse que um sistema de freio nunca deve ser limpo. Pra mim é uma forma de freio de falar que onde nada rigorosamente pode se sujar. Se um lugar que nada pode rigorosamente se sujar. Também é o mesmo que dizer que não deve ser limpo. Porque se não se suja, não se limpa. Uma coisa por conclusão leva-se a outra. É disso que eu tô falando. No primeiro vídeo ele disse que não suja. O problema, realmente, se o cara numa revisão empurrar no cliente, empurra o terapia que tem que fazer e cobrar a parte disso, aí é picaretagem mesmo. Mas no caso dele ele falar que não suja. Olha o vídeo aí. Eu te mostrei nesse vídeo que você está questionando. Ele errou mesmo. Ele errou. Ele não pode falar que não suja. Beleza? Ele não pode falar que não suja. Onde nada rigorosamente pode se sujar. Beleza? Então é isso aí. Combinado? E o Aldissandri, como ele é novo no canal, vamos recepcioná-lo. Nós tivemos esse pequeno debate. Certo? Na minha opinião, o jornalista errou. Eu sei que tem muitos inscritos do canal que também acompanham ele. Está até defendendo ele. Mas ele diz claramente que não suja. Certo? Ele errou. Ele se enganou. Aí ele não assumiu o erro e inventou uma... Foi tentando emendar e foi pior. Aí Aldissandri, você é novo no canal e você fez um comentário interessante. Nessa troca de óleo de câmbio automático. Você sabia que esse mesmo jornalista também fala que não se troca óleo de câmbio automático? E nem de câmbio manual? Você sabia disso? Pois então. Se ele está errado nesse quesito, como pode estar nos outros? Claro, ninguém é perfeito. Mas eu estou dizendo assim. A pessoa tem que olhar a prática das coisas e dar uma... Como é que é? Dar uma reciclagem nos conceitos que tem da vida. Beleza, Aldissandri? Seja bem-vindo. E aqui eu estou vendo que você falou assim ó. Serviço top gun. É isso aí, obrigado. De altíssima qualidade. As montadoras ficam tudo pistola vendo um serviço de qualidade desse. Com provas e demonstrações. Contrariando completamente o que elas dizem. Porque elas querem que dê problema mesmo. Uma dúvida. Essa diálise, só depois de tudo, não tem grande chance de sujar novamente o filtro novo e o cárter e também os imãs? O... Aldissandri, assim, eu não digo pra você que a montadora quer que dê problema mesmo. Sabe por quê? Porque o Gamba Tomate é uma coisa muito cara. Há tempos... Então eu não acredito que seja esse o caso. Na minha opinião, como esses manuais vêm das matrizes dessas montadoras e todas essas matrizes são em países de primeiro mundo. Eu acredito que em países de primeiro mundo o carro é trocado como semi-novo, né? Do 1, 2, 3 anos de uso já troca o carro. É difícil ter um carro, caminhonete ou carro usado. Talvez seja por isso que eles falam que não trocam. Mas enfim, de qualquer maneira, tem um vídeo que eu gravei essa semana, moçada. E um Hilux usando só peça original. Assista esse vídeo. Vai ser Hilux revisão e peças originais. Vocês vão ver esse vídeo, trocando óleo do Gamba Tomate, vocês vão ver uma coisa interessante desse vídeo. Certo? E aí a dúvida sua é que você acha que talvez o óleo velho passa pelo filtro novo, é isso? Não passa. Onde o filtro está posicionado é o cárter. E ali a gente abastece com óleo novo. No que abastece com óleo novo ali no cárter, só passa pelo filtro, só óleo novo. Aquele filtro velho que está saindo ali no retorno, já não volta mais para o câmbio. Ele não tem mais nenhum contato com o filtro. Beleza? Então não tem contaminação. Vai sujar com o tempo. É óbvio. Mas na troca não suja. Beleza? Caio Francisco. Netão, esse câmbio já é o de seis marchas ou ainda é o de quatro marchas? Grande vídeo. Fala, Caio Francisco. Beleza? Obrigado, cara. Da Hilux, incrivelmente vermelha. Já está com 240 mil quilômetros. E nunca deu nada demais nela, só revisão. Vocês estão bom. Vocês estão acompanhando o histórico dela. Caio, a Hilux teve câmbio quatro marchas até 2011. 2005, 2011 foi quatro marchas. De 2012 a 2015, cinco marchas. 2016 em diante, seis marchas. Beleza? Christian Silva. Netão, para que servem aquelas arruelas com regulagem nos parafusos inferiores da bandeja? É para alinhamento? Se um lado estiver diferente do outro, sim, Christian, é o alinhamento. É ali naqueles parafusos que se fazem os ângulos de cambagem e caster, basicamente, em um alinhamento, certo? E eles não são iguais. O posicionamento deles será totalmente diferente. Porque a suspensão, a geometria, uma vai estar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, ali, se você olhar na caminhonete, estiver de um lado, outra estiver de outro, isso não quer dizer absolutamente nada, certo? Eles vão estar diferentes, sim. É até normal eles estarem diferentes, beleza? A posição diferente, né? Que é excêntrico. Um pode estar mais para cima, outro pode ir mais para baixo ali, entendeu? Mas isso é normal. Johnny Alves. Netão, assim que conseguir minha Hilux, a revisão pós-compra vai ser aí na Águia. Estou a mais de 1.500 quilômetros de distância. Mas com um serviço superior como o de vocês, distância não importa. Abraço! Beleza, Johnny. Obrigado mesmo, cara. Sensacional. Foi o mesmo pensamento que teve o Vilmar Filmes. Você falou, ah, vou deixar a caminhonete aí e depois eu busco ela. Vou fazer esse desviozinho aí de 1.800 quilômetros e vou deixar ela aí para vocês darem uma revisão brutal pós-compra. Sensacional, né? Sensacional. Johnny, seja muito bem-vindo, cara. Na hora que você se ajeitar aí, você me avisa que a gente já se programa para te atender. Combinado? Douglas Guido. Hashtag Pergunte ao Mecânico. Netão, essas caminhonetes andam muito em lugares alagados. Não entra água no óleo diferencial pelo respiro? Douglas, entra e muito. Mas a que tem mais problema de entrar água no diferencial, principalmente do dianteiro, é as S10. Procura no canal e você vai ver vários vídeos de S10 com óleo diferencial. Inclusive, tem uma fazendo revisão agora aqui e já tirou óleo de diferencial dianteiro cheio de água. Você tem aquela lama de dentro. Isso é até grosso. Então, S10, no diferencial dianteiro, tem problema de entrar água. E isso serve para todas as caminhonetes. Portanto, andou em alagado, gente, troca o óleo junto com o óleo do motor. Se você fizer uma troca de óleo de diferencial junto com o do motor, nunca terá problema quando andou em alagado. E já entrou água aqui em todos os diferenciais. De S10, de Ranger, de Hilux, de Troller. De todos, todos já tiramos com água aqui, todos. É só trocar, gente. É só trocar junto com o óleo do motor, beleza? Eduardo Câmara. Netão, o ponteiro do marcador de combustível da minha Hilux Limited de 2015 parou de funcionar na posição tanque cheio. Leveu a concessionária da Toyota em Brasília e condenaram o painel completo. Pois as revendas não fazem conserto. Esse painel custa a bagatela de R$ 6.500. Não entendo mecânica, mas ouvi dizer que se o pescador de combustível parar de funcionar, ou o sensor de nível queimar, ao serem substituídos, podem fazer com que o ponteiro volte a funcionar novamente. Meu amigo, me tire desse sufoco. Você já teve problema como esse a ser resolvido em sua excelente oficina? Obrigado pela resposta, Eduardo Câmara, de Brasília. Fala, Eduardo Câmara. Obrigado, cara. Eduardo, sim. Moçada, a Hilux 2014-15, 13-14-15, principalmente a 14-15, tem um problema sério de marcador de combustível. Sério. Queima o painel. É impressionante. Eduardo Câmara, já consertei umas caminhonetes aqui, só trocando a boia. Boia é o sensor de nível, né? É a mesma coisa. Então, eu te aconselho sim, cara. Troca a boia. Não é caro a original. Não é caro. Não chega a R$ 200, R$ 300 por aí. Bom, com esses preços que estão fazendo aí, moçada, uma falta de peça generalizada. Gente, todas as peças tem que pedir. Todas. Tem S10X esperando peça. Hilux esperando peça. Renegade esperando peça. Compass esperando peça. Toyota, bandeirão esperando peça. F1 esperando peça. Nossa, gente. É impressionante. Então, você... E o que acontece? Lei de mercado. Toda vez que a demanda aumenta, o preço também aumenta junto com a demanda, né? Portanto, é nessa faixa aí. É uma tentativa. De qualquer maneira, você não pode mexer em painel ou trocar em painel sem trocar a boia, tá? Você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, troca a boia e vai ver se funciona. Se não, eu não conheço ninguém ainda que conserte esse painel. Certo? Se alguém conserte esse painel. Aqui, Snop não tem. Deve ter alguém que conserte painel de relugue sem marcador de combustível. Não conheço. Não conheço, não indico. Se não conseguir, você tem a opção de ir na sua cidade. Deve ter alguma loja especializada em carros de leilão. Certo? Carro de... De carro baixado com nota, com tudo. Vai lá e tira um painel. Na faixa de dois mil reais um painel desse aí, de carro usado. E coloca. Ah, Netão, mas é usado. E a quilometragem, Netão? Aí você tem que ir no lugar pra mudar a quilometragem. Deixa a quantidade do seu carro nele. Beleza? É o que eu te falaria. Ou trocar o painel mesmo. Infelizmente, até a Hilux 1415 tem esse calcanhar de Aquiles aí. Esse BOzinho. Beleza, Eduardo? Enio Lima. Sei não, hein? Aí vai muito do ponto de vista. Os tritonzeiros vêem de uma forma. E os riluqueiros só vêem de cabeça pra baixo. Parabéns, Enio Lima. Moçada, essa semana nós tivemos mais um Derby 4x4. Hilux vs Triton. É o 3, gente. Hilux vs Triton, hashtag 3. Já é o terceiro dessa série que eu vou criar. Que eu já criei e vou colocar de vez em quando aí no canal. Que é o Derby 4x4. Derby vocês sabem, né? É aquele clássico tradicional do futebol. Então não tem um clássico maior do que Hilux vs Triton. Nesse terceiro, a Hilux ficou, sobressaiu. No segundo foi a Triton. Só que o que eu quero, gente, é um comportamento como o do Enio Lima. Levar na esportiva. Fazer comentários de inteligência como esse. Por que ele disse isso? Porque a Hilux é a capota-lux, né? A tombadeira. Ou seja, ele falou que o pessoal da Hilux vem de cabeça pra baixo. É assim que tem que ser. Vocês vão ver que teve, acho que eu não sei se eu vou responder ou comentar. Teve um rapaz que levou pro lado pessoal. Se ofendeu. Entendeu? Eu falei, não, meu amigo. Não precisa, velho. Não precisa se ofender. É um dia da Hilux e um dia da Triton. O quarto capítulo dessa série será com a Triton. Então aguardem, Tritonzeiros e Hiluqueiros. Preparem as respostas inteligentes, assim como essa do Enio Lima. Beleza? Nada de mimimi aqui, hein? E falar nisso, vocês viram o número de dislike daquele vídeo? Deixa eu conferir ele agora aqui. Quantos dislike tem nele agora aqui? Vamos ver aqui, moçada. Nesse exato momento, o vídeo está com 25 dislike, moçada. É impressionante. Nunca teve um vídeo com tanto dislike assim. Os Tritonzeiros ficaram magoados mesmo. Né, Divas? GC, Netão, as marcas é importante você falar pra gente. Pelos inscritos, não pela marca. Pois eu sou de longe. Não consigo fazer manutenção aí. GC, cara, é como eu falei até com o Dirceu. Vídeo de internet, de mostrar dele é eterno. Se eu fizer uma propaganda pra uma determinada marca, a propaganda não sai do ar. Ela vai ficar eternamente ali. Então, eu, como eu disse pra vocês, eu não vou esconder uma marca boa, mas também não vou falar de marca pra ninguém. De graça não, moçada. De graça não. É um meio de comunicação o nosso canal. Tem que ter... Todo meio de comunicação vive de propaganda, beleza? E como eu quero investir no canal Infraestrutura, precisamos de alguns patrocínios. Mas, aí, você olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte. Já está comprado o material aqui. E eu comprei duas peças. Teve um inscrito, nossa, uma inscrita, na verdade. Foi uma senhora. Ela me perguntou como descobrir quando uma peça é ruim ou boa. E, aí, nessas peças, eu consegui duas peças. Uma boa e uma ruim. E eu vou mostrar as peças. A marca da boa, eu vou mostrar. A da ruim, eu vou cobrir. Aí, vocês vão ver. Eu vou tentar mostrar pra vocês a diferença entre peças boas e ruins pra vocês tentarem identificar, beleza? Usando essa como referência. Então, gravarei esse vídeo em breve. E, aí, logo irá ao ar se era peça boa versus ruim. Ou peça de qualidade versus má qualidade. Enfim. Quando chegar esse vídeo, vocês prestem atenção aí que eu vou ensinar. Aí, essa marca boa, eu vou falar. E vocês vão ficar conhecendo uma marca boa de polias. É sobre polias, beleza? Mas, por enquanto, não. Até porque, eu vou ver se eu fecho algumas parcerias aí. E, aí, olha só que interessante. Vai ter parceria. Vai ter live com a pessoa da Bardal. Já tá combinada a live. Estão só decidindo a data. Portanto, prestem atenção aí, moçada. Logo, logo teremos uma live com a pessoa da Bardal pra gente tirar todas as dúvidas sobre relação aos aditivos pra usar indígenas de 10 e caminete antigas. Combinado? Gilbert Benk. Hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Câmbio automático da Nissan Sentra, dá pra aplicar esse protocolo? Gilbert Benk. Se ele tiver cárter, igual um Corolla, sim. Certo? Você assistiu o vídeo de quinta-feira? Aquele Corolla trocando óleo, câmbio CVT? Ele tem cárter e tem livre acesso ao filtro. Aí, dá pra fazer. Se o Sentra for igual os câmbios de Honda, que é fechado, não tem cárter, aí não dá pra aplicar o protocolo. Beleza? Então, eu vi um outro canal trocando um óleo de carro da Nissan e não tinha como trocar o filtro, tá? Não tinha. Só tirava o óleo. Então, eu não consigo te informar isso aí. Beleza? José Pompeu, Netão, qual o tipo de óleo indicado para o diferencial dianteiro e traseiro da Toyota Bandeirantes, ano 97, e que quantia em cada diferencial? José Pompeu, na época que a gente estava na Toyota, usava o 90. 90, mineralzão, GL4 pro câmbio e GL5 pros diferenciais, certo? No câmbio, você continua usando o 90 GL4 e nos diferenciar... Adivinha quem? Adivinha quem? O bolso! E nos diferenciais, você pode colocar o 85W140, beleza? Até por causa do desgaste, que vai estar bem desgastado. GL5, pode colocar. Eu, aqui, quando ele faz revisão, a gente tenta usar esse protocolo. 85W140 nos dois diferenciais, dianteiro quanto traseiro, e o 90 GL4 no câmbio manual e na caixa de transferência, beleza? Leandro Nogueira. Netão, me ajuda aí. Tem uma Mitsubishi SX 2013 4x4. Quando passa no buraco, ela balança a traseira, parece que vai sair da BR. O que pode ser? Já troquei a suspensão e nada muda. Leandro, já trocou a suspensão inteira, cara? Que é o seguinte, você precisa dar uma olhada na parte de fixação. Então, você sabe aquele vídeo do carro do Silveira? A gente dá 4, precisão botar aqui, esse vídeo aqui, ó. Então, nesse vídeo, ele reclamou de um sintoma parecido com esse seu, e eu já falei pra ele, eu cantei a pedra, bucha do tirante traseiro. Geralmente é bucha do tirante traseiro. Então, você dá uma olhada aí, se não é, essa bucha também é na sua camionete, beleza? Se você trocou todas as buchas, então dá uma olhada em fixação. Vê se não tem nenhuma ancoragem no monobloco que esteja quebrada a solda. Alguma coisa faltando, alguma coisa empenada. Eu já peguei carro com polinestabilidade e era tirante empenado, carcaça empenada, beleza? Tem que procurar, tem que procurar. Eu já peguei carro assim, ou era bucha muito estourada, pivô traseiro. Eu não tô lembrado, se a SX tem pivô traseiro, a Pajero Futo tem. E cubo, tem que olhar o cubo se tá com folga, pneu, pneu metade de pneu. Não tem nenhum papo no pneu, pneu não tem nenhum deslocamento, aquele bolha na banda de rodagem, tem tudo isso pra olhar, beleza? Lucas Lindoso. Boa noite, pessoal. Quem possui um conhecimento mais avançado sobre os motores, pode me tirar uma dúvida. Ontem, por desatenção, por desatenção minha, quando eu fui estacionar e desligar a minha Luzinho Outdoor 2008, dei uma girada na chave para frente, ao invés de desligar na chave. Girei ela para o mesmo lado, para onde liga. E o carro ainda está funcionando, como se fosse uma dupla partida. Uma vez, uma única vez. Isso pode causar muito dano para o carro? Lucas Lindoso, não, cara. Não vai acontecer nada com o carro em si. O que pode acontecer, mas é muito difícil, é se tivesse desgastado o volante ali, o volante tem uns dentes, né? Na cremalheira. E o motor de partida também tem uma cara traca ali, que é empurrada pelo Bendis. Aí quando você dá a partida, o volante está aqui, os dentes estão aqui, e essa cremalheira vai para cima do volante aqui e gira ele, e faz o motor entrar em funcionamento, certo? Quando você deu a partida, o volante estava em movimento, aí esse Bendis com essa cremalheira bateu nele, e fez aquele barulhão bem feio. Não foi isso? Então, o mais que aconteceu ali, deu um desgaste no volante e no Bendis, mas no carro em si não. É muito raro do motor de partida conseguir encaixar no volante em movimento, e aí quebrar o motor de partida. Mas isso é raríssimo. Isso é muito raro, é quase que impossível, eu diria. Porque o Bendis está parado e o motor de partida está funcionando, está girando. Então tinha que frear, então não é difícil. Só não pode ficar fazendo várias e várias vezes, que vai acabar desgastando o motor de partida e vai acabar quebrando. Mas não, não aconteceu nada de grave no seu carro, eu diria, sem ver, veja só o Lucas, viu o lindoso, sem ver assim, eu diria que não tem nada de mais. Luan Rodrigues. Oi, bom dia, Netão, você é o cara. Mas mostra como se coloca o óleo. Vou mostrar. O óleo se coloca... Não, Luan, já falei, quando eu comprar 100 mil quilômetros, eu conto esse segredo industrial aí. Eu conto. 100 mil quilômetros não, 100 mil inscritos. Então o que você tem que fazer? Você tem que compartilhar e se inscrever nesse canal, beleza? Machado, hashtag Pergunte ao Mecânico. Bom dia, Netão, qual a sua opinião sobre os lubrificantes que vêm dos carros zero quilômetro com relação à qualidade? Pois a deterioração verificada nas trocas é visível. Em tese, seria incompatível com a orientação contida no manual do proprietário quanto à quilometragem sugerida. Engenharia inconvocada? No caso da Renault, há relatos de alguns mecânicos especializados na marca que constataram avarias nas transmissões de alguns modelos em decorrência da utilização de lubrificantes de baixa qualidade pela montadora. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Machado, cara, geralmente... Essa... O óleo lubrificante que vem nos carros, qualquer carro zero, geralmente ou é óleo original ou é óleo aprovado. Eu desconheço esse problema da Renault aí. Já ouvi falar alguma coisa, mas... Olha quem vai entrar aqui quando eu ouvi. Vai, sobe aí. Fica de pé. Pronto. Tchau. Então, o que acontece é o seguinte, é difícil uma marca colocar um óleo ruim. Agora, se coloca, é uma economia burra, né? Essa é a famosa economia burra. O que eu diria é o seguinte, evite essas marcas, porque como é que você não pode confiar nem no lubrificante que tiver colocado um carro, talvez pode ter sido um lote de carros, pode ter sido um lote de carros, pode ter sido só um modelo, um dia, alguma coisa do tipo, beleza? Pode ter sido alguma coisa assim. Não quer dizer que seja de forma corriqueira, mas troque o óleo da concessionária, a coisa vai usar o óleo original. Não dá pra saber, é difícil, hein? Que coisa. Então dá tchau pra galera. Fala tão garbosa. Tão garbosa. Tchau, eu vou ir pra casa. Se Deus quiser, Jesus cuida de todos nós. Amém. Amém. Fala que você dê uma gorfada. Eu dê uma gorfada no todinho, eu dê uma gorfada na piscina. Tchau, dá tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tão garbosa. Tão garbosa. Tchau. Tchau, tchau. o achado retomando raciocínio Miguel deu ficou participação especial do Miguel aí baixado cara é inexplicável né cara a gente pensar para pensar bem se você não pode confiar no lubrificante que a marca do carro tá usando é complicado quando eu digo para vocês que por incrível que pareça existem peças melhores que as originais é verdade é como o caso do óleo repsol para câmbio automático ele a vez ele até pode em alguns casos é mais caro que o original lá vendido na agência porque porque ele tem aditivação para todas as linhas e é cem por cento sintético tem teve carro aqui teve carro que vem trocar o de câmbio aqui e a pessoa trouxe o óleo da concessionária o óleo era mineral óleo para câmbio mineral a marca lá original tudo escritinho mineral fala bom se tá escrito isso aí teve um um da santa fé aqui o cara trouxe o óleo não vou falar qual a marca mas não é muito boa é que são os dois ele não mas uma nova pede é que são os dois falei olha eu não vou trocar eu não vou trocar cara seu brabo daqui falei olha mas tá no manual mas eu não vou colocar isso aí eu discordo plenamente de eu vou usar Dexon os dois em um campo manual eu uso Dexon 3 semisintético da repsol em direção hidráulica e o cara quer botar um Dexon 2 no campo manual da Santa Fé esse tipo de coisa você vai arrumar a cabeça então sair fora daquele serviço rapaz é complicado viu eu não entendo essas não sei porque eu não coloco o melhor óleo que disponível naquele vídeo que eu falei já aqui que eu citei que vai você vai ter uma troca de óleo original uma alho que fazendo revisão com peças originais confere aquele vídeo lá machado você vai ver uma coisa interessante nele cara sobre os negócios de peça original e óleo de caixa mas na minha opinião se tiver o histórico ou você não compra carro com esse problema aí ou quando for trocar só que tem que fazer a revisão cada garantia e vamos ao mesmo óleo aqui agora como é que faz como é que faz que equação em que equação machado rapaz olha o bom ó repsol vocês estão acompanhando aí né pessoal tá comprando tá gostando tá todo mundo olha muito bom então eu discordo que a pessoa precisa assistir só um vídeo para virar inscrito no canal basta ler os dois comentários que ela percebe que é um canal primeira linha classe a Top Gun abraço a todos Deus peçou essa manda de todos nós olha mais que o pesamento aí moçada eu sempre dizia eu sempre estava falando se você assistir dois vídeos do canal você vira fã desse canal ele falou que nem precisa assistir vídeo nenhum nem dois não é só ler dois comentários já vira fã do canal que esse canal aqui é primeira linha classe a e Top Gun é isso aí vai com o pesamento e eu vou tentar usar esse argão aí Michael faça uma pessoa isso aqui é um serviço primeira linha classe a Top Gun vou ver se eu adoto esse jargão você quer um jargão para nós aí mais um o Reginaldo Sampaio falou assim Olá amigo pergunto vazamento na caixa de direção de Hilux 3.0 modelo 2012 o que fazer Reginaldo a primeira coisa a fazer casa tem que levar na oficina para tirar a caixa de direção e levar numa hidráulica chega lá na hidráulica e fala vê se essa caixa dá reparo se der reparo você compra da marca Cortec manda colocar se não der reparo tem que trocar a caixa é o que tem que fazer aí você faz ele já tem vários vídeos aí no canal trocando caixa de direção e óleo tudo aquele procedimento ali beleza o que você tem que fazer levar na oficina para trocar o reparo da caixa de direção mas eu vou avisar a grande maioria das caixas de direção não estão dando reparo moçada infelizmente não estão dando reparo a grande maioria das caixas de direção então prepare que talvez tem que trocar assim combinado Rodrigo Nobre Netão você gosta de puxar a chardinha para Hilux a Toyota só faz motor manco os motores delas em relação aos os demais são os que menos rendem já tive todos ficados menos Hilux parece carro 1.0 sem falar da fama de capotar desagradável sua comparação aí eu perguntei para ele você assistiu parte 2 da série Rodrigão o meu nome o meu nobre esse aqui se magoou mas não fique magoado você conhece o Dimas Godoy isso tudo é culpa dos Dimas olha aí o Dimas Godoy no canal a gente tem que ter moçada como eu falei aquela atitude do Enio Lima resposta inteligente mandando em direta para Hilux assista parte 1 a 2 a 3 vou fazer a parte 4 aí na parte 4 espero seu comentário lá tá quando tiver exaltando a Triton não precisa ficar assim não precisa Beleza aí eu não entendi você teve todos todos as picapes menos a Hilux como é que você sabe que ela é manca na minha opinião era boa demais a questão de motor a ela capota tem essa fama aí mas na verdade o caminhão como um todo é sensibilidade né a Hilux tudo começou com aquele teste do alce né eu tô me organizando fazer um vídeo daquele teste do alce aí moçada mas em breve eu farei não vou não breve não não vou prometer nada não é uma ideia que eu tenho na cabeça aqui de fazer um vídeo sobre aquilo então Rodrigão eu já vi que você é tritonzeiro ou não gosta de Hilux né eu não sei se você é tritonzeiro ou você não gosta de Hilux mas de qualquer maneira fica frio jovem fica frio é uma série olha lá ó hashtag 3 é o terceiro vídeo de uma série procura outros vídeos aí vou até criar uma playlist essa playlist aqui ó vou colocar os três vídeos dessa playlist do derby 4x4 Hilux vs Triton então beleza clica aqui nesse cartão que apareceu e você assiste os outros vídeos e claro e todas as pessoas que ficaram de ofendidas que teve um monte de dislike moçada é uma série e tudo culpa de quem do Dimas Godoy o homem hortelã Rogério Silva eu só queria saber qual o nome que dá para o que dá de fazer um like um vídeo como esse aquele vídeo de óleo que eu me tomava da Hilux tutorial é um vídeo antigo sabe eu ainda perguntei vocês querem o vídeo que eu gravei tava perdido aqui nos nos arquivos aí não põe aí vamos aqui vamos assistir aí alguém perguntou assim para mim assim né então por que você está colocando o vídeo antigo moçada é o primeiro vídeo por que eu estou colocando vídeo antigo que pergunta é essa mas será que esse rapaz deu dislike não não foi não não foi não mas enfim o Rogério Silva ficou ficou irado ficou possesso com esse cara que deu dislike do vídeo tudo bem a gente sabe que é um eu tenho certeza certeza quem é eu tenho certeza um quem é eu tenho certeza agora os outros eu não sei mas tudo bem lá que o dislike tamo junto Beleza moçada e para encerrar o pergunte ao mecânico Netão de hoje w987 verdade Netão quando você fala sobre alinhamento do veículo e do alinhador na maioria das vezes só encontramos picaretagem por parte desse profissional empurro terapia e outras cocitas massa me parece que muitas empresas quando encontra um profissional honesto logo acha o jeito de mandar embora é um tal de cambagem que toda vez tem que fazer que custa barato que vamos esse é o tal de cambagem que todos que fazer custa barato que vamos inventar falo isso pois já fui em outro lugar e o alinhamento foi concluído com sucesso sendo que o anterior queria cobrar dois cambagem de 180 cada isso eu preciso sempre caretagem verdade w87 é verdade 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 verdadeira o tal do alinhamento é uma das coisas que mais tem que picareta na no motor motivo o tal do alinhamento é complicado essa tal de cambagem inventaram Netão se a roupa de cambagem sim eu sou quem assistiu a live com o nonato alinhador se você não assistiu a live aqui ó e como eu já disse para você eu sou alinhador por profissão certo e eu sei que cambagem existe moçada cambagem existe problemas de que precisou em uma intervenção hidráulica entre uma televisão profunda de desempenho existe sim no alinhamento esse negócio de trocar pé de suspensão para fazer cambagem isso não funciona não funciona eu já tive experiência de trocar toda a suspensão que vai continuar errar fora aí tem que ir lá colocar o use board para arrumar ou parafuso ou enfim mas que existe uma picaretagem exacerbada existe aí eles já falam que não dá garantia que vai comer pneu que vai ficar puxando certo tem uma loja aí que é franquia moçada o amigo eu trabalhou lá o amigo eu trabalhou lá e ele é uma pessoa honesta ele eu falei que ela é verdade que essa loja aí ele falou rapaz verdade tudo verdade tudo que você imaginar que essa loja faz cobra a cambagem todos os serviços pinta peça usada cobra peça não troca é inventa serviço teve tem um vídeo no YouTube aí procura aí a pessoa deixou o carro lá para o caso de Deus 1800 reais quando voltou buscar o carro quatro quase cinco mil de serviço aí tinha um serviço assim ó gabaritagem de o traseiro aí como levaram alinhador junto com o pessoal da reportagem o cara você me mostra a sua máquina de gabaritar o ex-traseiro eles nem tinha máquina de gabaritar o ex-traseiro cobrar um serviço assim a lá vão ter é mais ou menos eu assim ó eu é mais ou menos eu vou começar a cobrar aqui é é é é eu vou ver um um orçamento que você não faz troca de para-brisa não tem a ser para-brisa aqui você não tem a não ser que seja terceirizado aí tudo bem mas aqui na oficina não então é complicado demais complicado aí você fez correto foi lá o cara cobrou um preço muito caro também essa cambagem muito caro 180 de reais e quando precisa desempenhar um eixo a cambagem e geralmente depende do veículo ficando em torno de 30 a 50 reais ele vem do carro então é cara quando você vê isso acontecendo faz isso vai para a oficina fica quieto e vê lá o o a opinião de outro profissional mas olha que interessante que aconteceu comigo quando eu alinhador chegou um Corsa e a cambagem tava um pouco fora só e aí eu peguei e alinhei ajeitei a cambagem não tava assim fora a cambagem e aí esse cara pegou é como é que foi a história eu nem com o carro ficou bom alinhamento quando comecei no começo da profissão tá por favor tô contando um carro de oficina aqui aí esse cara não sei porquê foi outra oficina chegou lá cobraram cambagem castro ele chegou com uma uma um orçamento desse tamanho aí mostrou o dono da oficina como é que se faz alinhamento estava tudo torto esse cliente queria que tivesse feito cambagem no carro dele é o dono da oficina pegou nós e ele deu uma chavascada geral mesmo disso arrancou o nosso couro eu falei mas não tava tão ruim tava fora mas tá dentro da tolerância vamos dizer assim não porque o carro ficou bom agora que ficou bom tá entendendo tava fora mas tá na tolerância e eu não cobrei a cambagem dele para fazer na outra loja que ele levou cobraram cambagem um monte de coisa de empenho de rodas de prender esse traseiro e eu falei mas que ela não tava assim e eu pensei pois esse cara foi lá foi lesado e veio aqui reclamou da gente olha que coisa você também não como é que é as coisas não só aconteceu quando comecei no alinhamento bom então você tá correto eu conheço alinhamento por profissão e cambagem existe assim que se eu tiver um profissional aqui que fechar com a gente aí e e atender nossos as nossas prescrições de de profissionalismo e conduta aí eu vou fazer um vídeo de cambagem entender o que que é e que realmente existe que não é picaretagem não é é invenção eu quero que algum jornalista desse quando bater no de um buraco no carro dele a suspensão tiver boa e não der cambagem se ele vai fazer o que vai trocar o carro vai trocar o chassi vai trocar a longarina ou mandar fazer uma cambagem mas isso não é bom no vídeo beleza então cuidado esse nesse jornalista aí que aparecem aí eu para mim isso aí eles não são do ramo não E aí é então desligou a luz aqui e dá uma olhada que aconteceu aqui e você tá gravando ou tentou e tem que ser de bateria aí então tá moçada a bateria acabou por isso que ficou sem o flash beleza viram aí a quantidade que acabou a luminosidade muito bem moçada antes que a bateria cabe totalmente do celular então desta maneira nós recebemos mais um pergunte ao mecânico netão a E aí e para nós a tristeza e a moçada vocês viram aí a relux mineirinho e a moçada o celular arriou a bateria ficou quente enfim troquei de celular beleza vamos terminar com outro celular ver essa câmera como é que vai ficar essa imagem beleza então desta maneira é dessa maneira não agora que temos um pouquinho de celular vamos falar alguma coisa alguma coisa vamos fazer alguma coisa vocês viram aí a moçada olha aí eu tive que mudar de celular aquele que tava usando que é o meu eu comprei por causa do canal ele arranhou a bateria e esquentou desligou muito bem peguei o celular do Everton vamos terminar o vídeo com ele beleza então vocês viram aí o Gilmar Phillips trouxe a raios dele aqui comprou agora estamos agarrados na primeira maioria fazendo revisão brutal pós compra ou sabe a vida é muito curta para a gente não fazer aquilo que nos faz feliz entendeu então coisa que deixa um homem feliz é o carro eu digo para vocês é o carro ou a caminhonete então se você gosta daquilo você não vai investir dinheiro daquilo que você gosta aquele prazer de ter um carro top eu já falei para vocês o nosso carro é a extensão do nosso corpo você tá ali dentro a sua vida tá ali dentro a sua vida ali dentro você tem que estar com dias beleza vamos organizar e vamos trazer já tem mais um sw4 para mim do basti vai vir de Curitiba tendo a dona luísa Fortuna vou até falar com essa semana vem será que é organizar aí só que assim mostrar é melhor mandar a caminhonete aqui pegar depois porque precisa de PS você pedir PS e essa fase de pandemia tá tendo muita dificuldade de peça muita dificuldade beleza bom então é isso aí sábado que vem não perca a segunda parte com a montagem outro vídeo sensacional também tô preparando e amanhã de manhã exterminadora mil quilômetros após a revisão a revitalização aí você avalia ela e vê que que vocês acham ficou bom serviço não ficou gostaram não gostaram enfim combinado moçada e que mais tem mais um tempo falar recapitulando os vídeos agora serão segunda quarta e sexta Live na terça feira como sempre não se esqueçamos Live da Bardao em breve eu acredito que vai ser dia seis em começo do mês que vem vai para a Bardao não de seis não vai ser o mesmo mês que vem eu aviso o dia certo e no sábado amanhã no sábado pela manhã sempre o vídeo do domingão e nos domingos 20 especiais combinado amanhã no sábado ou outro vídeo que eu achar que precisa ir no domingo ou enfim se eu achar posso botar um vídeo na quinta também mas o vídeo a série BDA será segunda quarta e sexta sempre nada impede de outro dia mas é isso aí segunda quarta e sexta sábado com as perguntas domingos especiais terça-feira Live show 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 e já que é vídeo de sabadão e não podemos encerrar de outra maneira senão com a mensagem das gêmeas Oi gente eu tenho uma novidade muito legal para perguntar para vocês o canal do Tio Neto tem 30 mil inscritos está bombando né Ana Luísa é sim então não se esquece de dar o seu like se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações o coração deixa o neto a águia automecânica 4x4 respeito você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e abraço é ver tão não é no meio não é no canto da tela tem que ficar eu tenho que ficar no canto até o corte da câmera tem que abrir gente minhas costas e aqui na frente vou botar vou botar um print da pergunta tá ótimo ó o chapéu não tá cortando não até ela não tá certo eu vou tirar uma foto só vou passar o seu jeito mas tira foto na horizontal me manda ela que eu faço uma graça depois e não horizontal não tira foto lá de pé horizontal e horizontal e horizontal e horizontal e blu 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 lembra festa do livro blu 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 olha aqui meu só que tá fazendo em melza não olha aqui meus aqui você já sabe a nilza vai tá cortando as costas tá bom e ele tá assim assim então deixar mais um pouco sobre se levantar aqui ó não só acho que só torceu o celular então aqui no pedestal o trote aqui um pouco na flor na própria quebrar o pedestal não deixa eu ver aqui vou tirar essa foto aí deixa eu ver tá agora tá indo tá contando número vai estar abaixo tá certo tô olhando o celular aqui tá abaixo dos meus olhos tá certo tá aparecendo aí no espaço então vamos lá e olha quem começou a bateção já na hora da ver não escuta você sabe quem é chegou o sabatão todos querem pergunte ao mecânico netão com o muso ao fundo fazendo um batucão me dá uma paulada parou vai continuar terminou chegou o sabadão e todos querem pergunte ao mecânico netão e a neusa tá me atrapalhando falando que hoje é quinta mas hoje esse vídeo vai lá no sábado eu tenho certeza teve de proposta essa né essa foi de bom e ela ficou de quinta dia quinta vocês escutaram ela falando dia quinta muito bem o deixando olha o print que eu tirei da matéria que na verdade é só uma transcrição do vídeo que ele gravou olha essa frase que ele disse mas limpar os sistemas de freio onde nada rigorosamente pode ser isso e aí e pega um pega uma pega um bate essa música aqui tem aqui ó e aí vai jogar o veneno em mim o que foi de ouvir não quero passar aquele lá e tem que procurar uma pessoa lá você vai passar indo e voltando cadê o amor tá por aqui e aí vem o desespero machucando o coração e eu me trago por e não jogando em mim esse veneno nido a sua foto ali e pronto fecha aí tá bom tem que jogar mais não se ela sumiu aqui tá bom sei que fica hoje eu não joga não tô na ponta do meu lado esse negócio aí é verdade é nem errado entrar joga que assim ela foi pra ir jogando na frente é isso fecha a porta de agora o ídolo pretty woman walking down the street pretty woman e aí e aí e aí e aí